PSG aproveita as sequências de vitória e o Adrian fez os seguintes comentários na coletiva após o último jogo. Eu mesmo estou me sentindo muito bem e o time todo está muito confiante. Essa animação toda aí do nosso companheiro, o companheiro do N11, se deve ao PSG assumindo agora a liderança da Ligue 1. No nosso calendário temos o Montepelier e também o Bordeaux, ambos pela Ligue 1. Na sequência temos o Anderlecht aí na quarta rodada do nosso grupo da Champions, que no momento estamos na liderança com 7 pontos ao lado do Ajax, vencendo eles apenas com um gol de saldo a mais. O Pochettino, treinador do PSG, escalou Ansu Fati e o Floriano ao lado do N11, a dupla, o trio ofensivo do PSG, deixando o Lionel Messi aos 40 anos com 84 de over no banco. O Mbappé com 28 e 91 no banco do N11 e o Rafael Leão também. Olha só, o Neymar nem está aparecendo dessa vez. Será que ele foi ver? Cara, ele está lá nos suplentes. Nem no banco de reservas o Ney com 85 e 35 anos. Bora que bora então, rapaziada. Mais um jogo aí do PSG contra o Montepelier agora. Chega arregaçando, esmurrando, destroçando esse botão do like. E se é novo, seja muito bem-vindo. Já se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram. E vamos juntos com o N11. Rumo a seguir na liderança da Ligue 1 e garantir hoje a vaga para as oitavas da Liga dos Campeões. Vamos trabalhar essa bola. A N11 carrega, toca para o Ansu Fati. Tem enfiada ali na ponta. A N11 fechou, chegou batendo. Defendeu o goleiro do Montepelier. Recebeu, vamos achar espaço. Marcação está apertando. A N11 consegue o giro, toca no Ansu Fati. Na trave. Ela corre durante a linha toda do gol e não entra. Olha só, o N11 dominou, achou o Ansu Fati, posição legal. Ele bateu bem demais e como essa bola não entra, véi? Inacreditável. É, a gente teve a chance do gol, mas quem abriu o placar foi o Mavididi do Montepelier. Lançamento entre a dupla de zaga. Nossa, meu Deus. Marquinhos tentou tirar ali na primeira, mas o cara acertou um bolão na gaveta. Mas PSG, vamos acompanhar, corre para a área, pediu. Vai entrar, não entra, volta no N11. Tira a defesa do Montepelier. Juizão sequer deu a creche no Montepelier. Venceu com o Mavididi. A gente só teve uma bola na trave. O N11 apareceu muito pouco, né? A gente não fez um bom jogo. N11 estava seta para baixo aí contra o Bordeaux. A gente pulou a partida e vencemos por 1x0. Agora o foco é na Liga dos Campeões. Voltamos à liderança depois de perdê-la nesse 1x0 para o Montepelier. Parque dos Príncipes. É o jogo da nossa classificação aí para as oitavas. Vamos com tudo para cima do Underlet. Ainda tem jogo, ainda tem muito jogo. Só está começando o N11. Quase, quase um possível pênalti em Juizão. E a gente foi deslocado ali após fazer o drible. Mas ele segue em campo. Já tocando e tabelando com o Mbappé. Toma mais uma, Mbappé. Cavou um calcanhar ali na moral. Renato Sanches. É o Renato Sanches, mano. Parece para cacete. Bola na área. Vai passando. Ninguém acerta o alvo. Início de segundo tempo. O Underlet teve essa chance ali. O Underlet está começando a gostar do jogo. Chegaram de novo, hein? Com o mesmo cara. Busca cara. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Só manda para correr na linha de fundo. Ele chega. Ele vai. Ele invade a área. Cavou ela no Ansulfati. Gol do PSG, molequeada. Ansulfati. Abrimos o placar, né? E a gente não mereceu. Para ser sincero, a gente não estava jogando bem. Muito menos no segundo tempo. Onde o Underlet criou duas boas chances. Mas aí surge a velocidade do N11. E lá. O passe, né? Com a mão, eu diria. Deixou na cabeça do Ansulfati. E ele não perdoa. Pode ter mais uma, hein? Pode ter mais um lance. Quem sabe o gol do N11. Estamos ligados na área. Ele está marcado ali. Não tem ninguém aproximando para o passe. A gente encosta. E já vai receber. Vai para cima. Ah, cara, ele não tocou. A gente fez o facão ali esperando a bola do camisa 20. Ele voltou a jogada. Mas está de boa, mano. Fim de papo. 1x0. Eu acho que a gente conseguiu a classificação aí já matemática. Quarta rodada. Já estamos com 10 pontos. Faltam 6 em disputa. Então o Celtic ainda tem chance. Já que eles bateram o Ajax no último jogo. Descansando aí contra o Nist. E vencemos 1x0 a décima rodada da Ligue 1. E, mano, a gente está fazendo alguns amistosos aqui da seleção brasileira. Chegamos a 50 jogos com a amarelinha. Mas eu estou pensando seriamente em simular os jogos da Ligue 1 para a gente focar só na Champions. Porque aqui é muito desigual, né? O PSG, para ser sincero, ele não tem adversário. Mesmo a gente jogando mais tranquilo e podendo perder como perdemos, né? Contra o Montepelier. Mas não adianta, né? O PSG é muito superior a qualquer outro time. Vencemos mais uma, ó. 28 pontos. Já abrimos 6 do Lyon. E outra vitória contra o Olympique de Marseille no Clássico. Seguimos 6 pontos na frente. O empate já nos garante aí nas oitavas matematicamente. Quem sabe até com o título. Mas a gente quer a vitória. A quinta rodada da Liga da Champions League. Vamos para dentro do Celtic, o time escocês. Tem tabela aí no meio campo. Vamos esperar. Vamos tentar controlar essa jogada. Se ela chegar na moral, a gente já vai dominar e de repente tocar de prima. É isso aí, ó. De primeira. Para fazer a passagem, ele quis bater. Bateu bem. O goleiro pegou lá no cantinho. Essa dupla aí com o Ansu Fati está começando a entrosar, hein? De repente a gente vai se dar bem com ele. Preparou o N11. Karim, bom zagueiro. Bola tinha endereço. Vamos recuperar. Valeu aí o esforço. O moleque já está com uma boa habilidade de roubada de bola, né? A gente evoluiu bastante nisso. E vai ter chuveirinho. A bola vem queimando. O N11. Caprichou ali, mas ela não passa. Volta com o PSG. Vamos lá. Vamos no talento. Vai para o fight. Limpou. Protegiu. Botou na frente. Foi empurrado. Falta nele. Encaramos três jogadores do time escocês. Até que veio um ali e calçou, né? O nosso pé de apoio. E a batida é um toque para o N11. Bateu na trave dentro. Bolaço. Gol do PSG. O primeiro dele no episódio de hoje. Uma cacetada beijando a trave. A gente pediu a bola ali, ó. Quem estávamos sozinhos. Dava para dominar e soltar aquela pancada, né, molecada? Não vacila o N11. PSG garantindo a vaga nas oitavas da Liga dos Campeões. Comenta aí o que vocês acham da gente realmente só focar nas Copas, né? Seja Champions ou seja também as outras Copas que possam vir. E a Ligue 1 a gente vai no Simulation sempre colocando o N11 e jogar, é claro, né? A gente não vai tirar ele nunca dos jogos. Aí o moleque escorou ela. Vai, vai que tem, vai que tem. Recebeu. Vem pancada seca de canhota. Mas aí tem escanteio. Vem bola queimando. Na segunda trave. Voltou ainda com a defesa. Mais um escanteio. Passa, passa. Vai, Ansu Fati. Vai que é tua. Capricha. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. Assistência do N11. É gol, rapaziada. Vamos lá com o Ansu Fati comemorando a torcida. 2 a 0. Uma tabela aí bem tranquila. Pra ser sincero, o Celtic é um time ruim nessa temporada. Eles são mal demais e tá fácil fazer gol. Vamos nos mexer. Já fazendo a passagem ali e recebendo ela do Hakimi. N11 na linha de fundo bem rente. Ah, veio se passasse, irmão. Tomamos uma ali, hein. E ele vem de novo. Botou na frente. Soltou a bomba. Sanson em dois tempos. O Imbapé entrou no jogo. Tá atuando ali pela direita. Meteu essa no N11. Como manda o figurino. Testada quicando na frente do goleiro. Mas ela saiu fraca. Acaba o jogo. N11 comemorando, manos. É porque estamos garantidos nas oitavas de final. N11 e Ansu Fati marcaram. O N11 deu a assistência pro Ansu Fati. O Anderlete perdeu pro Ajax por 1x0. Então tá bem encaminhado. Tá decidido, né. O Celtic não passa mais o Ajax. PSG em primeiro. O Ajax tem que tirar quatro gols de saldo. E a gente tem que perder aí no último jogo. E eles vencerem. Pra assumirem a liderança desse grupo. Agora temos o Lyon, mas é da Ligue 1, né. Ligue 1 a gente vai descansar. Sempre jogando, mas simulando. PSG novamente 1x0, hein, moleque. Tá lá na frente com oito pontos. E anunciado o prêmio The Best. O Sané levou. A gente vai ter que voltar a vencer uma Champions. Pra entrar novamente na disputa. O Donnarumma foi o segundo colocado. E o Oblak, o goleiro do Atlético de Madrid, o terceiro, né. Que incrível. Dois goleiros ali no top 3. Jogo contra o Monaco. 2x2 fora de casa. Décima quinta rodada. 2x0 fora de casa. Só vamos, manos, contra o Ajax. Última rodada aí da fase de grupos. O empate nos deixa na primeira posição. É o confronto de líder e vice-líder. Ajax começa pressionando. Eles têm que tirar quatro gols de saldo. 2x0 eles já tiram, né. Porque deixam os nossos negativos. Pode ter uma boa bola. E tem. E tem. N11. Ah, cara. Empurrado, velho. Empurrado. Segue o lance. Juizão deu falta. Agora é pro Ajax. Aqui, bate pro N11. Volta jogo. Bora, time. Bora, rapaziada. Vamos lá. Acreditem. N11. Vai fazer. Bate em cima, mano. Dava pra ter puxado um pouquinho mais. Ele pede mais uma. Tenta achar espaço. Consegue. Limpou. Tocou. E tem bola do Mbappé pro N11. Carimba. Gol do PSG. N11. Kylian Mbappé. Vai entrosando os dois, hein. Eles vão no esquema. Neymar e Messi nem utilizados no episódio de hoje até agora. Domina. Vamos achar espaço. Tá complicado. A AJAX marca com um, dois, três, juntos ao N11. Distribuímos bem, hein. Dá pra acompanhar. Dá sim. É só mandar. Vamos encostar de novo. Pede essa. Vai de calcanhar. Isso, moleque. Chega junto. Tapa de lado pro Kylian. Vai, hein, Mbappé. Volta a jogada toda novamente. Time tá perdendo tempo. Aí tem o N11 no mano a mano. Tá, velho. Toda hora chega um dois. Vai acabar o jogo, hein. Fim de papo. Um a zero, mano. Tá melhor que nada. N11 decide. E aí a gente consegue a liderança do grupo. 16 pontos invictos, né. Um empate e cinco vitórias. E olha o grupo B. Juve e Atlético de Madrid passaram. No grupo C deu o Barcelona. E o Estoril surpreendeu. Estoril praia. Eliminou a Atalanta e o Fenerbahçe da Turquia. Bayern, Leverkusen, CSKA, Moscou no grupo D. No Eten Real Madrid, Sporting de Portugal. No F, Mônaco e o Zenit. E no G, Bayern de Munique e Chelsea empatadinhos. Mas o Bayern ficou à frente no confronto direto. Já que no saldo eles perderam do Chelsea. E no H, Manchester City e Rangers. Sabemos que a série tá saturando aqui no futebol europeu. Mas a gente quer vencer a primeira Champions da história do PSG, né, cara. Por isso que a gente tá enfrentando e dedicando agora somente a Liga dos Campeões. Provavelmente próxima temporada a gente vai pro futebol brasileiro. Ou sei lá, né, mano. De repente vai ser o fim dessa série. Será? Mais uma temporada? Eu acho que não, né. O N11 ainda tem muita lenha pra queimar. Apesar da série ter dado uma saturada aqui no futebol europeu. 20ª rodada já. O PSG abriu 11 pontos do Mônaco. E agora temos a Copa da França, né. Voltando a jogar e é contra o Lenz. A gente vai jogar a Copa da França e também a Liga dos Campeões nessa temporada. Quem sabe pra gente conseguir aí o tão sonhado título. Mas vamos ver, né. Janela tá aberta. Muita coisa vai acontecer. E a gente tem que decidir o futuro desse garoto. Seja no futebol europeu. Ou seja indo pro futebol brasileiro na próxima. E quem sabe, né, com o título da Champions seria top demais. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima.